Olá meus amigos, boa tarde, boa tarde, boa tarde com alegria Muita saúde, muita paz para você e sua família Meus amigos, estou aqui no loteamento, estou debaixo de uma sombra gostosa aqui Está um ventinho bom Sempre faço vídeo pela manhã Hoje estou fazendo vídeo aqui no finalzinho da tarde Está faltando 15 minutos para encerrar o expediente de hoje Está ali o seu Pedro com a retrinha dando um acabamento na cabeceira de um aterro Olha lá o seu Pedro lá, só na beiradinha Lá está o Macarrone com a Patrol Dando acabamento também na guia sajeta lá Calçando por trás, ficou um rebaixo, ele está enchendo de terra Os caminhões estão levando e ele está espalhando Mas a Patrol, meu amigo, está no pico do corvo, hein Está trabalhando na marra, coitada Não está conseguindo empurrar uma carriola de terra Está com o mesmo defeito de sempre O diferencial dela ali, está estralando tudo Mas ele está tocando assim mesmo, devagarzinho Tem hora que dá cada tranca Daqui lá está dando uns 200 metros e eu escuto o barulho, hein Você está doido E lá em cima está a escavadeira Acabou de carregar o Fuscão do seu Valdeci Ele está descendo ali E agora vai encostar o carguinho lá para carregar A escavadeira hoje está trabalhando Ontem também, redondinha Não esquentou mais o motor Ontem o calorzão que fez Não passou de 80 Uma maravilha Operador, meu amigo Juan O moleque já está ficando bom na escavadeira também Então hoje foi só alegria, meus amigos Hoje eu fiquei só na sombra Não tive nenhuma chamada Não tive que fazer nenhum socorro Ontem também foi só um parafuso que quebrou Parafuso que trava o pino Da concha da escavadeira Só isso, mais nada E só alegria, meus amigos Seu Pedro também está lá Batendo ardida Hoje os meninos que estão no assentamento de tubo Não vieram Quero fazer um outro serviço E eu estou aqui nessa sombra maravilhosa De frente para esse lago aqui Foi feito com a escavadeira Tem vídeo no canal dele Quando foi feito Era um tabuá só É, o loteamento está quase pronto Finalizando aí a parte de terraplanagem Aí depois já vai entrar com Ganamento de água Esgoto Depois vem guia Guia já veio, né? Depois vem asfalto, né? Preparar a base para asfalto O ano todo aqui de trabalho ainda Escavadeira Acredito que mais um mês Termina Serviço para ela aqui Aí eu já vou Tirar ela daqui E levar para outras bandas, né? Levar ela para casa Uma revisada nela E pegar algum bico para fazer, né? A patrol também está lá Fazer o freio da patrol Dar uma revisada boa nela, né? Arrumar algum servicinho, né? Coloca depois também Beleza, meus amigos Agora já vai dar 4 horas da tarde Que para 4 horas Está faltando 10 minutinhos Acho que ele vai carregar o carguinho Depois carrega o seu Valdeci Aí já encerrou o dia de hoje Graças a Deus Mais um dia De trabalho aí Muito bom, né? Quando corre tudo bem, né? E tem umas nuvinhas ali Para o lado de Tatuí Está formando chuva Quem sabe ela não vem hoje, hein? Ontem formou Trovejou Rodou por tudo Só garuou, meus amigos Na minha casa Eu moro a Um quilômetro e meio daqui Lá ainda choveu um pouquinho Mais do que aqui Mas aqui só garu Não apagou nem a poeira Quem sabe hoje não vem, né? Está marcando aí Para o final de semana aí Aí o carguinho Eu acredito que seja A última viagem Do dia dele hoje, hein? A escana Passaram o orçamento Hoje da bomba Mais 4.500 Vai ficar a bomba, meus amigos Tracar os elementos O bombista disse que tinha água No óleo diesel Porque enferrujou tudo E como ela ficou uns dias parada Se está trabalhando todo dia Às vezes não acontecia isso aí, né? Mas como Trabalhou um dia Ficava 2, 3 paradas Depois Aí ficou O Natal todo parado A semana aí Enferrujou de vez, né? Mas faz parte, né? Está bom também Fazer o quê? Onde trouxeram essas tampas aqui Essas tampas aqui é Para as caixas aí Que estão fazendo Das galerias de água aí, ó Olha quanta tampa Vem aí, ó Uns 40 tampas Os caras da companhia Que estão mudando a rede ali, ó Trouxeram esse Carretelzão aqui Ontem Deixaram aqui, ó Eles vieram almoçar Fizeram de mesa Estou pensando Levar ele para casa, hein? Para debaixo da minha árvore lá, ó Bom para jogar um truque, hein? Estou debaixo daquela árvore lá Na beira do lago, lá E servir de mesa, né? Só que é pinos Eu acho que apodrece fácil Rápido, né? O certo é fazer uma Os tijolos embaixo dele No pé dele E... E... Sei lá Se dá uma mão de verniz Ou selador aí Para... Ver se aguenta um pouco mais, né? Acho que uns dois anos Aguenta, hein? Fazer uma mesinha lá Debaixo daquela... Aquela sombra maravilhosa lá Não sei se dá para vocês ver aí Onde o João de Barça fez uma casinha ali, ó Tá vendo? Ele sabia que o João de Barça Faz a casa do lado Que não vem a chuva? O bichão é esperto, hein? Pode ver, ó Do lado que o sol nasce Dificilmente vem a chuva É para onde ele faz a casa... A porta da casa dele, ó Aê, João de Barro Está chegando um caminhão de tubo ali, ó E o cara errou a entrada Apesar que dá para ele entrar ali pela frente, né? Mas lá, cadê um zão de tubo chegando, ó E aqui para o loteamento, ó Vocês estão vendo aí? Daqui a pouco o bichão chega aqui É, meus amigos Quatro horas da tarde Solta de rachar Não vou sair nesse sorzão hoje, não, hein? Vocês vão assistir os vídeos de longe aí hoje, hein? Mas já está encerrando também Acho que o seu Valdeci Acho que é a última viagem dele Acho que ele já vai vir embora Vamos ver se ele vai passar por aqui Ou ele sai por lá, né? Porque o caminho da casa dele é por lá Seu Pedro também já está recolhendo a ferramenta dele Olha aí, um fuscão carregado de tubo aí, ó E o seu Valdeci já está indo embora Já ganhou o dia dele hoje Até amanhã, seu Valdeci Se Deus quiser 75 anos, meus amigos Vai fazer 76, hein? E roxando o bambu com nós aqui no loteamento Macarroni também está vindo com a magrelona dele ali Todo mundo recolhendo a enxada O Juan também já está descendo com a escavadeira Maurício também já está indo embora com o carguinho Vai parar para abastecer Acabastecer para amanhã, né? O seu Pedro também está vindo Vem dando uma laminada ali Onde ele foi só correto daqui para lá Agora está voltando, cara Fazendo uma estrada Ali ele está ajeitando para a calçada Depois vai ter que ser Ajeitando para a calçada de 3 metros de largura A escavadeira vai igual uma bala É isso aí, meus amigos É assim que nós encerro o dia aqui Meus amigos, se estiver gostando dos vídeos aí Se inscreva se não for inscrito Compartilha Dá um joinha aí para fortalecer o canal Ajeitando para o canal É isso aí, meus amigos Mais um dia que nós vencemos, graças a Deus Agora é só descarregar esse caminhão de tubo aí E partir embora pra casa descansar, né? Beleza, meus amigos? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo e chora o pau Tchau